A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayane. E o conto de hoje é Um Artista da Fome, de Franz Kafka. O homem profundamente introspectivo que escreveu Como Ninguém, uma grande obra. É, tem muita coisa pra falar sobre o Kafka, muita coisa sobre essa obra de hoje, mas é melhor a gente falar tudo isso depois de você ouvir o conto. Boa leitura. Um Artista da Fome, de Franz Kafka. Nos últimos decênios, o interesse pelos jejuadores diminuiu muitíssimo. Antes era um bom negócio organizar grandes exibições desse gênero como espetáculo independente, coisa que hoje é totalmente impossível. Eram outros os tempos. Naquela época, toda a cidade ocupava-se do jejuador. O interesse aumentava a cada dia de jejum. Todos queriam vê-lo ao menos uma vez por dia. Nos últimos dias do jejum, não faltava quem ficasse dias inteiros sentado diante da pequena jaula do jejuador. Havia, além disso, exibições noturnas, cujo efeito era realçado por meio de tochas. Nos dias bons, punha-se a jaula ao ar livre e era então o que mostravam no jejuador as crianças. Para os adultos, aquilo costumava não ser senão uma brincadeira, na qual tomavam parte meio por moda. Mas as crianças, seguras pelas mães por prudência, olhavam assombradas e boquiabertas aquele homem pálido, com camiseta escura, de costelas salientes, que desenhando um assento, permanecia estendido na palha esparsa pelo solo. E saudava, às vezes, cortesmente, ou respondia com forçado sorriso as perguntas que dirigiam a ele. Ou tirava um braço por entre os ferros para fazer notar sua magreza, tornando depois a sumir-se em seu próprio interior, sem se preocupar com ninguém ou por nada. Nem sequer pela marcha do relógio, para ele tão importante, única peça do mobiliário que se via em sua jaula. Então, permanecia olhando para o vazio com olhos semi-cerrados, e apenas de quando em quanto bebia em um diminuto copo um golezinho de água para umedecer os lábios. Além dos espectadores, que sem cessar se renovavam, havia ali vigilantes permanentes, designados pelo público, os quais, e não deixa de ser curioso, costumavam ser açougueiros. Sempre deviam estar três ao mesmo tempo e tinham a missão de observar, dia e noite, o jejuador, para evitar que, por qualquer recôndito método, pudesse alimentar-se. Mas isso era somente uma formalidade introduzida para a tranquilidade das massas, pois os iniciados sabiam muito bem que o jejuador, durante o tempo de jejum, em nenhuma circunstância, nem mesmo a força, tomaria a mais ínfima porção de alimento. A honra de sua profissão o proibia. Na verdade, nem todos os vigilantes eram capazes de compreender tal coisa. Muitas vezes havia grupos de vigilantes noturnos, que exerciam sua vigilância muito debilmente, se juntavam antes em qualquer canto, e ali, imergiam nos lances de um jogo de cartas com a manifesta intenção de outorgar ao jejuador uma pequena folga durante a qual, a seu modo de ver, poderia tirar secretas provisões, não se sabia de onde. Nada atormentava tanto o jejuador como tais vigilantes. Mas, atribulavam-no, tornavam-lhe espantosamente difícil seu jejum. Às vezes, sopunha-se a sua debilidade e cantava durante todo o tempo que durava aquela guarda, enquanto lhe restava alento para mostrar àquelas pessoas a injustiça das suas suspeitas. Mas de pouco lhe servia, porque então se admirava de sua habilidade, que até lhe permitia comer enquanto cantava. Muito preferíveis eram para ele os vigilantes que se seguravam as grades e que, não se contentando com a turva iluminação noturna da sala, lhe lançavam a todo instante o raio das lanternas elétricas de bolso que punha à sua disposição o empresário. A luz crua não incomodava. Em geral, não chegava a dormir, mas podia ficar um pouco emmodorra com qualquer luz, a qualquer hora e até com a sala cheia de uma estreptosa multidão. Estava sempre disposto a passar toda a noite em vigília com tais vigilantes. Estava disposto a brincar com eles, a contar-lhes histórias de sua vida vagabunda e a ouvir em troca as suas, apenas para manter-se desperto, para poder mostrar-lhes de novo que não tinha na jaula nada comestível e que suportava a fome como nenhum deles. Mas se sentia mais feliz ao chegar amanhã, quando por sua conta era servido aos vigilantes um abundante desejum, sobre o qual se atiravam com o apetite de homens robustos que passaram uma noite de trabalhosa vigília. Não faltavam pessoas que quisessem ver nesse desjejum um grosseiro suborno às guardas, mas a coisa continuava a ser feita. E se se lhes perguntava se queriam encarregar-se da guarda noturna sem desjejum, não renunciavam a ele, mas conservavam sempre suas suspeitas. No entanto, estas pertenciam já às suspeitas inerentes à profissão do jejuador. Ninguém estava em situação de poder passar ininterruptamente dias e noites como vigilante junto ao jejuador. Ninguém, portanto, podia saber por experiência própria se realmente havia jejuado sem interrupção e sem falta. Apenas o jejuador poderia sabê-lo, já que ele era ao mesmo tempo um espectador de sua fome completamente insatisfeito. Ainda que por outro motivo, tampouco estava nunca. Porventura, não era o jejum a causa de seu enfraquecimento tão atroz que muitos, com grande pena, tinham de se abster de frequentar as exibições por não poder sofrer sua vista. Talvez sua esquelética magreza proviesse de seu descontentamento consigo mesmo. somente ele sabia, somente ele e nenhum de seus adeptos, que coisa fácil era o jejum. Era a coisa mais fácil do mundo, verdade que não escondia isso, mas não lhe acreditavam. No caso mais favorável, julgavam no modesto, mas em geral julgavam que ele estava querendo aparecer ou era um vil farsante para quem jejum era coisa fácil porque sabia a maneira de torná-lo fácil e que teria, além disso, o cinismo de deixá-lo entrever. Era preciso suportar tudo isso e, no curso dos anos, já se tinha acostumado. Mas, em seu interior, sempre o remordia esse descontentamento. E, nem uma só vez, ao fim de seu jejum, esta justiça era preciso fazer-lhe. Tinha abandonado sua jaula voluntariamente. O empresário fixara 40 dias como prazo máximo de jejum, para além do qual não lhe permitia jejuar nem sequer nas capitais de primeira ordem. E não deixava de ter suas boas razões para isso. Segundo ele ensinara sua experiência, durante 40 dias, valendo-se de toda espécie de anúncios que fossem concentrado em interesse, podia talvez despertar progressivamente a curiosidade do povo. Mas, passado esse prazo, o público negava-se a visitá-lo. Diminuía o crédito de que gozava o artista da fome. Claro que, nesse ponto, se podiam observar pequenas diferenças segundo as cidades e as nações. Mas, em regra geral, os 40 dias eram o período do jejum mais dilatado possível. Por essa razão, aos 40 dias era aberta a porta da jaula, enfeitada com uma grinalda de flores. Um público entusiasmado encheu o anfiteatro. Soavam os acordes de uma banda militar. Dois médicos entravam na jaula para medir o jejuador, segundo normas científicas. E o resultado da medição anunciava-se à sala por meio de um alto-falante. Por último, duas senhoritas, felizes por terem sido escolhidas por sorteio para desempenhar aquele papel, chegavam à jaula e pretendiam tirar dela o jejuador e fazê-lo descer um par de degraus para conduzir-lo diante de uma mesinha na qual estava servida uma comida de doente, cuidadosamente escolhida. E, nesse momento, o jejuador sempre resistia. É certo que colocava voluntariamente seus ossudos braços nas mãos, que as duas damas inclinadas sobre ele lhe estendiam dispostas a auxiliá-lo. Mas não queria levantar-se. Por que suspender o jejum precisamente nesse instante, aos 40 dias, podia resistir ainda muito tempo mais, um tempo ilimitado? Por que cessar então quando estava no melhor do jejum? Por que arrebatar-lhe a glória de continuar jejuando e não somente a de chegar a ser o maior jejuador de todos os tempos, pois a que provavelmente já o era, porém também a de sobrepujar-se a si mesmo até o inconcebível, pois não sentia limite algum a sua capacidade de jejuar? Por que aquela gente que fingia admirá-lo tinha tão pouca paciência com ele? Se ainda podia continuar jejuando, por que não queriam permiti-lo? Além do mais, estava cansado, achava-se muito à vontade estendido na palha e agora precisava se pôr de pé, na sua altura, e aproximar-se de uma comida, quando somente de pensar nela sentia náuseas que continha dificilmente o por respeito às damas. E erguia a vista para olhar os olhos das senhoritas, na aparência tão amáveis, na realidade tão cruéis, e movia depois negativamente sobre seu frágil pescoço a cabeça que lhe pesava como se fosse um chumbo. Mas então acontecia o mesmo de sempre. O empresário se aproximava silenciosamente. Com a música, não se podia ouvir falar. Erguia os braços sobre o jejuador, como se convidasse o céu a contemplar o estado em que se encontrava, sobre o monte de palha aquele mártir digno de compaixão. Coisa que o pobre homem, mesmo em outro sentido, o era. Agarrava o jejuador pela sutil cintura, tomando exageradas precauções como se quisesse fazer acreditar que tinha entre as mãos algo tão quebradiço como o vidro. E dando-lhe uma dissimulada sacudidela, de modo que não podia favorecer o jejuador, iam-lhe de um lado para outro as pernas e o tronco, entregava-o às damas que se tinham tornado, entretanto, mortalmente pálidas. E então, o jejuador sofria todos os seus males. A cabeça lhe caía sobre o peito, como se lhe desse voltas e sem saber como teria ficado naquela posição. O corpo estava como vazio, as pernas em seu afã de se manterem em pé, apertavam seus joelhos um contra o outro. Os pés raspavam no solo como se não fosse o verdadeiro e procurassem a este sob aquele e todo o peso do corpo. Além do mais, muito leve, caía sobre uma das damas, a qual, procurando auxílio, com entrecortado alento, jamais teria imaginado deste modo aquela missão honorífica. Afastava o mais possível seu pescoço para livrar pelo menos seu rosto do contato com o jejuador. Mas depois, como o conseguia e sua companheira, mais feliz do que ele, não vinha em sua ajuda, porém se limitava a levar entre as suas trêmulas o pequeno feixe de ossos da mão do jejuador. A portadora, em meio das divertidas gargalhadas de toda a sala, rompia a chorar e tinha de ser libertada de sua carga por um triado que há muito tempo estava atrás, preparado para isso. Depois vinha a comida, na qual o empresário, no semi-sonho do desenjaulado, mais parecido a um desmaio do que a um sonho, lhe fazia comer alguma coisa durante uma divertida prosa com que afastava a atenção dos espectadores do estado em que o jejuador se encontrava. Depois vinha um brinde dirigido ao público, que o empresário fingia ditado pelo jejuador. A orquestra rematava tudo com uma grande clarinada, ia-se embora ao público e ninguém ficava descontente com o que tinha visto. Ninguém, salvo o jejuador, o artista da fome, ninguém exceto ele. Viveu assim muitos anos, cortados por periódicos descansos, respeitado pelo mundo, em uma situação de aparente esplendor. Mas não obstante, quase sempre estava de humor melancólico que se acentuava cada vez mais, já que não havia ninguém que soubesse torná-lo a sério. Além do mais, como que poderiam consolá-lo? Que mais podia apetecer? E se alguma vez surgia alguém de piedoso ânimo que se compadecia dele e queria fazê-lo compreender que provavelmente sua tristeza provinha da fome, bem podia acontecer, sobretudo, se estava já muito avançado o jejum. Que o jejuador lhe respondesse com uma explosão de fúria e que com o espanto de todos começasse a sacudir como uma fera os ferros da jaula. Para tais casos, porém, o empresário tinha um castigo que gostava de empregar. Desculpava o jejuador diante do público reunido. Acrescentava que somente a irritabilidade provocada pela fome, irritabilidade incompreensível em homens bem alimentados, podia fazer desculpável aquela conduta. Depois, para explicá-la, passava a rebater a afirmação do jejuador de que lhe era possível jejuar muito mais tempo do que jejuava. Elogiava a nobre ambição, a boa vontade, o grande esquecimento de si mesmo que claramente se revelavam nessa afirmação. Mas, em seguida, procurava pô-lo abaixo apenas para mostrar umas fotografias que eram vendidas ao mesmo tempo em que se via o jejuador na cama quase morto de inanição aos 40 dias de jejum. Tudo isso era muito agradável ao jejuador, mas era cada vez mais intolerável para ele aquela inervante deformação da verdade. Apresentava-se ali como causa, o que era somente consequência do término precoce do jejum. Era impossível lutar contra aquela incompreensão, contra aquele universo de estutícia, cheio de boa fé, ouvia ansiosamente de sua grade as palavras do empresário, mas, ao aparecerem as fotografias, soltava-se sempre da grade e, soluçando, tornava a deixar-se cair sobre a palha. O já acalmado público podia aproximar-se outra vez da jaula e examiná-lo à vontade. Alguns anos mais tarde, se as testemunhas de tais cenas voltavam a recordar-se delas, notavam que se tinham tornado incompreensíveis até para eles mesmos. É que, enquanto isso se operava, a famosa mudança sobreviera quase de repente. Devia haver razões profundas para isso, mas quem é capaz de encontrá-las? O caso é que, certo dia, o tão mimado artista da fome viu-se abandonado pela multidão ansiosa de diversões que preferia outros espetáculos. O empresário percorreu outra vez com ele meia Europa para ver se em algum lugar encontrariam ainda o antigo interesse. Tudo em vão. Como por obra de um pacto, havia nascido ao mesmo tempo em todas as partes, uma repulsa pelo espetáculo da fome. Claro que, na realidade, esse fenômeno não se podia ter dado assim de repente. E meditativos e compungidos recordavam agora muitas coisas que no tempo da embriaguez do triunfo não tinham considerado suficientemente presságios não atendidos como mereciam ser. Contudo, agora era muito tarde para tentar algo contra isso. Sem dúvida, alguma vez tornaria apresentar-se a época dos jejuadores, mas para os que viviam agora isso não era consolo. O que devia fazer então o jejuador? Aquele que tinha sido aclamado pelas multidões não se podia mostrar em barracas pelas feiras rurais. E para adotar outro ofício não somente era o jejuador muito velho, porém estava fanaticamente enamorado da fome. Portanto, despediu-se do empresário companheiro de uma carreira incomparável e fez-se contratar por um grande circo sem examinar sequer as condições do contrato. Um grande circo com sua infinidade de homens, animais e aparelhos que sem cessar se substituem e se complementam uns aos outros pode em qualquer momento utilizar qualquer artista mesmo que seja um jejuador se suas pretensões forem modestas naturalmente. Além disso, nesse caso especial não era somente o jejuador quem era contratado porém seu antigo e famoso nome. Nem mesmo se podia dizer dada a singularidade de sua arte que como ao crescer a idade mingua a capacidade um artista veterano que já não está no auge do seu poder procura refugiar-se em um tranquilo posto de circo. Ao contrário o jejuador assegurava e era plenamente crível que podia jejuar tanto quanto antes e até garantia que se lhe deixassem fazer sua vontade coisa que logo lhe prometeram seria aquela vez em que havia de encher o mundo de justa admiração. Essa afirmação provocava um sorriso nas pessoas do ofício que conhecia um espírito dos tempos do qual em seu entusiasmo se tinha esquecido o jejuador. Lá no seu íntimo porém o jejuador não deixou de compreender as circunstâncias novas e aceitou sem dificuldade que sua jaula não fosse colocada no centro da pista como número excepcional porém que a deixassem fora próximo das quadras local além do mais bastante concorrido. Grandes cartazes coloridos rodeavam a jaula e anunciavam o que havia para admirar dentro dela. Nos intervalos do espetáculo quando o público se dirigia para as quadras para ver os animais era quase inevitável que passassem por diante do jejuador e se detivessem ali um instante talvez tivessem permanecido mais tempo junto dele se não tornassem impossível uma contemplação longa e tranquila os empurrões dos que vinham por trás pelo estreito corredor e que não compreendiam que se fizesse aquela parada no caminho das interessantes quadras por esse motivo o jejuador temia aquela hora de visitas que por outro lado desejava como objetivo de sua vida nos primeiros tempos mal havia tido paciência para esperar o momento do intervalo tinha contemplado com entusiasmo a multidão que se estendia e vinha para ele ataque muito depressa nem a mais obstinada e quase consciente vontade de iludir-se a si mesmo livrara-o daquela experiência teve que se convencer de que a maior parte daquela gente não tinha outra finalidade se não a de visitar as quadras e sempre era melhor ver aquela massa assim de longe porque quando chegavam junto a sua jaula lhe aturdiam os gritos e insultos dos dois partidos que imediatamente se formavam o dos que comodamente queriam vê-lo e bem depressa chegou a ser este bando o que mais fazia o jejuador sofrer porque paravam e não porque lhes interessasse o que tinham diante dos olhos porém para contrariar e aborrecer os outros e os do que apenas desejavam chegar o mais depressa possível às quadras uma vez que passava o grande tropéu vinham os atrasados e também estes em lugar de ficarem olhando o quanto tempo quisessem pois já era coisa que ninguém impedia mais passavam depressa a passo largo mal concedendo-lhe um olhar de relance para chegar com o tempo de ver os animais e era caso inusitado que viesse um chefe da família com seus filhos mostrando com o dedo o jejuador e explicando extremamente de que se tratava e falasse de tempos passados quando estivera ele em uma exibição idêntica mas incomparavelmente mais brilhante do que aquela e então as crianças que devido a sua insuficiente preparação escolar e geral que sabiam ele sobre jejuar continuavam sem compreender o que contemplavam tinham um brilho em seus olhos inquiridores onde se transluziam futuros tempos mais piedosos talvez as coisas estivessem um pouco melhor dizia-se às vezes o jejuador se o lugar da exibição não se encontrasse tão próximo das quadras então teria sido mais fácil para as pessoas escolher o que preferissem além de que muito lhe incomodavam e acabavam por deprimir suas forças às emanações das quadras a noturna inquietação dos animais a passagem por diante de sua jaula dos sangrentos pedaços de carne com que alimentavam os animais ferozes e os cochilos e gritos durante o repasto mas não se atrevia a dizê-lo à direção pois ainda que o pensasse sempre tinha de agradecer aos animais a multidão de visitantes que passava diante dele entre os quais de quando em quando bem se podia encontrar alguém que viesse especialmente para vê-lo quem sabe em que canto o meteriam se ao dizer algo lhes recordava que ainda vivia e lhes fazia ver em contas miúdas que não era senão um estorvo no caminho das quadras um pequeno estorvo em todo caso um estorvo que cada vez mais se fazia diminuir as pessoas iam se acostumando a rara mania de pretender chamar atenção como jejuador nos tempos atuais e adquirido esse hábito ficou já pronunciada a sentença de morte do jejuador podia jejuar quanto quisesse e assim o fazia mas já nada podia salvá-lo as pessoas passavam pelo seu lado sem o ver e se tentasse explicar a alguém a arte do jejum a quem não o sente não é possível fazê-lo compreender os mais belos cardazes chegaram a ficar sujos e ilegíveis foram arrancados e a ninguém ocorreu renová-los a tabuleta com o número dos dias transcorridos desde que havia começado o jejum que nos primeiros tempos era cuidadosamente mudada todos os dias há muito tempo era a mesma pois ao fim de algumas semanas esse pequeno trabalho tinha se tornado desagradável para o pessoal e desse modo o jejuador continuou jejuando como sempre havia desejado e o fazia sem incômodo tal como em outra época havia anunciado mas ninguém contava mais o tempo que passava ninguém nem mesmo o próprio jejuador sabia quantos dias de jejum havia alcançado e seu coração enchia-se de melancolia e assim certa vez durante aquele tempo um ocioso se deteve diante de sua jaula e se riu do velho número de dias consignado na tabuleta parecendo-lhe impossível e falou de impostura e velhacaria foi essa mais estúpida mentira que puderam inventar a indiferença e a malícia em nada pois não era o jejuador quem enganava ele trabalhava moradamente mas era o mundo quem se enganava quanto aos seus merecimentos tornaram a passar muitos dias mas chegou um em que também aquilo teve fim certa vez um inspetor demorou seu olhar na jaula e perguntou aos criados por que deixavam sem proveito aquela jaula tão utilizável que apenas continham apodrecido um monte de palha todos o ignoravam até que por fim um ao ver a tabuleta do número de dias lembrou-se do jejuador removeram com forquilhas a palha e em meio dela encontraram o jejuador jejuas ainda perguntou o inspetor quando vai cessar de uma vez perdoem-me todos sussurrou o jejuador mas somente o compreendeu o inspetor que tinha o ouvido colado a grade sem dúvida disse o inspetor pondo o indicador na fronte para demonstrar ao pessoal o estado mental do jejuador todos te perdoamos tinha desejado durante a minha vida que admirásseis minha resistência à fome disse o jejuador e admiramos retrocou-lhe o inspetor mas não deviais admirá-la disse o jejuador bem pois então não a admiraremos retrocou o inspetor mas por que não devemos admirar-te porque sou forçado a jejuar não posso evitá-lo disse o jejuador isso já se vê mas por que não podes evitá-lo porque disse o artista da fome levantando um pouco a cabeça e falando na própria orelha do inspetor para que suas palavras não se perdessem com lábios alargados como se fosse dar um beijo porque não pude encontrar comida que me agradasse se a tivesse encontrado podes acreditar não teria feito nenhuma promessa e me teria fartado como tu e como todos essas foram suas últimas palavras mas ainda em seus olhos mortiços mostrava-se a firme convicção embora já não orgulhosa de que continuaria gente aqui ordenou o inspetor e enterraram o jejuador junto com a palha mas na jaula puseram uma pantera jovem era um grande prazer até para o mais obtuso dos sentidos ver naquela jaula tanto tempo vazia a formosa fera que revoluteava e dava saltos nada lhe faltava seus guardas traziam a comida que lhe agradava sem maiores cavilações nem mesmo parecia lamentar a liberdade aquele nobre corpo provido de todo necessário para rasgar o que se lhe pusesse diante parecia levar com ele a própria liberdade parecia estar escondida em qualquer canto da sua dentadura e a alegria de viver brotava com tão forte ardor de sua garganta que não era fácil aos espectadores fazer-lhe frente no entanto venciam o próprio temor apertavam-se contra a jaula e de modo algum queriam afastar-se dali E esse foi Um Artista da Fome de Franz Kafka é impossível falar sobre esse conto sem dar sua opinião porque ele é todo sobre perspectiva e opinião de quem está lendo então a gente vai dar nossa opinião aqui se você quiser também manda um e-mail lá para leitura de ouvido arroba gmail.com que também a gente vai te ouvir um grande desafio trazer um conto do Kafka para o nosso podcast porque tem uma fortuna crítica gigantesca sobre ele então muito se foi falado pesquisado conjecturado essa é a grande questão muito é conjecturado também sobre ele trazer um pouco da biografia inclusive esse conto é muito difícil não difícil mas eu imagino que cada um tenha uma visão um pouco diferente eu fui a fundo vou trazer algumas revelações aqui vamos ver como que vai ser recebido tudo isso primeiro quer dizer que ele nasceu na Áustria na Hungria e a família dele era judia de Praga hoje atual república tcheca então ali havia uma divisão muito grande entre os nacionalistas tchecos e os falantes de alemão a gente está acostumado a ouvir que o Kafka é literatura alemã porque ele se denominou alemão mas a grande verdade é que tem toda essa origem dupla digamos assim nos textos dele a gente vê muito alguns elementos essa questão da subserviência involuntária isso já desde a metamorfose a gente tem o cacheiro viajante lá que acaba sendo oprimido dessa forma é uma impotência que o personagem parece viver e eu lembro das aulas do mestrado o meu professor de literatura fantástica dizia que a gente vê em Kafka um espiral um espiral infinito que o personagem cai é mais que labirinto é a gente vê isso tem bastante na metamorfose que é que o homem acorda e ele virou um inseto repugnante e a maior preocupação dele é como ele vai chegar no trabalho e nesse conto você vê que também tem semelhanças entre os contos tem umas características muito inerentes em cada um tem uma mesma pegada que a gente sente no fundo desses personagens e esse da espiral cai e volta parece que você não consegue sair é uma das grandes características do Kafka e também tem muito em todos os textos dele eu não sei se você se recorda do filme O Processo o processo também é baseado num romance do Kafka chamado O Processo também e é dirigido pelo Orson Welles um filme de 62 que é um filme muito cheio de espirais eu acho que ele até pega o Kafka e coloca no volume 11 ele até aumenta mais do que é porque é muito cheio de espiral para quem não conhece o romance ele é sobre um homem que também é sempre essa coisa acorda de repente um dia todo mundo ele acorda e ele está sendo julgado por um crime que ele não faz ideia do que é justamente mas tem um plano de fundo assim profundo que eu achei sobre o processo que ele é inspirado num grande amor do Kafka a Felice ele foi um homem de grandes amores mas ele escreveu várias cartas para a Felice e ele fala que o processo é a história da Felice muito estranho isso porque o processo foi escrito em 1914 mas foi publicado só em 1925 já pelo Max Brody que foi o testamenteiro literário do Kafka e aí tem uma outra história muito mais profunda que todo mundo que estuda Kafka sempre debate que o Kafka lá no leito de morte falou para o Max Brody que foi o grande cara da universidade um amigo que cresceu junto falou tudo que é meu literário está nas suas mãos agora os meus diários meus manuscritos meus esboços eu quero que você queime tudo sem ler decisão dele foi o contrário olha o que você vai falar queime tudo sem ler quem que não vai ler quem que não vai fazer isso imagina o cara deve ter lido e visto a vastidão a profundidade de tudo aquilo e tá como é que eu não vou publicar isso eu posso não estar fazendo um favor aqui para o meu amigo para o Franz Kafka mas eu vou estar fazendo um favor para a humanidade toda nossa que bom que ele tomou eu digo que bom que ele tomou a decisão de publicar e ele passou dez grandes anos ali trabalhando muito na organização porque segundo ele pelo que vi ele dizia que o Kafka escrevia assim não numa ordem cronológica ele misturava as anotações e como ele era muito conhecedor do amigo então de 1925 a 35 ele publicou grande parte do que ele conseguiu organizar o próprio processo sabia que não estava totalmente terminado ele inclusive repontuou várias partes assim mas ó fazendo uma análise bem mais assim só sobre um artista da fome né sobre o conto que é o nosso astro do dia Kafka tinha tuberculose laríngea e piorou muito no fim da vida dele que foi em 1924 ele morreu de nanição quando eu descobri isso nossa é muito forte nossa é fortíssimo então assim no fim da vida no leito de morte justamente ele estava escrevendo um artista da fome então toda essa questão da fome como ele trata a ausência de comida nesse conto tem uma relação direta com o que talvez ele estivesse vivendo na época é e tem muito eu pelo menos vi que tem muito a ver com o orgulho do artista da fome totalmente no final ali porque enquanto ele está com o empresário com o chefe dele falando não você vai ficar com fome por 40 dias é tipo o empresário falando um espetáculo mas não quero que você morra e nem de passe desse tempo e ele mostra eu consigo ficar mais de 40 dias e daí depois quando ele foi para o anonimato ali no final que ele foi para ser atração de circo e começou a ficar menos conhecido e começaram a passar menos na gelada dele ele teve entre aspas essa permissão de ficar mais de 40 dias e ele ficou ficou até o final ali e até o final ele fala ele diz assim eu não consegui encontrar comida que me agradasse então não foi porque ele morreu de fome mesmo foi porque ele não quis comer nada que ofereceram para ele e esse comer eu interpreto como várias outras coisas instâncias da própria vida essa alienação esse abuso do poder que muitas pessoas sofrem essa opressão da sociedade sim eu vejo muito nesse conto pressão social de você trazer o novo de você ser muitas vezes explorado para conseguir correr atrás do mundo e as vezes você está correndo atrás de uma coisa que você nem sabe direito o que é aí também eu vejo que isso tem muita vez com aquela pantera que eu coloco no final pantera jovem para mim o que eu me identifiquei foi que você está ali todos os dias tentando alcançar tentando alcançar algo novo e principalmente nos dias de hoje a gente vê lança uma série nova numa semana e semana que vem todo mundo já está querendo saber qual que é a próxima tem o Stranger Tanks está Stranger Tanks acabou agora tem o Cobra Kai Cobra Kai acabou agora tem o WandaVision tá o WandaVision depois vem o que o que é a próxima coisa o que é a próxima uma coisa abrupta vem uma após a outra uma comendo a outra meio que antropofágico assim esse movimento eu vi nesse texto do cara fica uma crítica assim não ao artista da fome que tem essa crítica ao artista da fome também mas ao público do artista da fome esse público que está sempre sedento por algo novo que às vezes coloca uma pressão social no artista que ele não consegue cumprir porque ele não consegue sempre estar no topo no novo ele vai estar por um período da vida dele igual no começo do conto mas depois é difícil você acompanhar eu enxergo que esse conto ele tem duas partes e ouvindo ali o episódio você vai perceber que até o minuto 14 de 30 ali do conto propriamente dito a gente vive essa primeira parte que é do triunfo do artista onde até as moças tem essa missão honorífica de segurar na mão dele então ele vive todas as pompas e glórias de um artista e a segunda parte do conto traz essa decadência essa repulsa ao espetáculo da fome mas eu quero atentar para uma coisa que foi uma ficha assim que me caiu eu falei puxa vida quando eu estava lendo muito sobre que é ele usou o verbo jejuar jejuar é abster-se de algo e o artista se absteve por 40 dias a gente sabe que o Kafka era judeu 40 dentro da literatura judaica agora falando a gente tem a quaresma 40 é um número importante ele se declarou ateu inclusive quando jovem ao longo da vida mas existe uma corrente que fala que o Kafka tratava assim de alguma forma essas questões mais profundas assim da formação humana então eu não acho que seja de todo assim uma mera coincidência jejuar e 40 dias dentro desse conto com certeza não e ele tem muito simbolismo por trás de tudo que ele coloca um exemplo foi da pantera e é bom dizer que o Kafka se correspondeu muito por cartas e um dos contos dele é carta a meu pai nesse conto que é bem extenso ele traz toda essa questão do soco no estômago dessa separação desse pai rigoroso e tudo mais só que essa coisa do soco no estômago parece que é o que ele queria ver nas abstrações das obras ele escrevia para isso mesmo não era para final feliz então aqui a carta é o amigo dele o Oscar Pollack amigo da escola que ele enviou para ele penso que devemos ler apenas os livros que nos ferem que nos apunhalam se o livro não nos acorda com um golpe na cabeça porque estamos lendo então porque isso nos deixa felizes como você escreve meu Deus seríamos mais felizes se não tivéssemos livro nenhum e o tipo de livro que nos deixa felizes é aquele que nós mesmos facilmente escreveríamos se precisássemos mas nós precisamos dos livros que nos afetam como um desastre que nos tormenta profundamente como a morte de alguém que amamos mais do que a nós mesmos como ser jogado em uma floresta isolada de todos como um suicídio um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós olha a profundeza chegou a me arrepiar e o que mais impressiona é que o Kafka escrevia só no tempo livre parece que é tudo tão profundo que ele faz tão reflexivo que ele fez que parece que ele vivia disso mas não a gente falava semana passada que o machado de Assis era burocrata pois bem o Kafka ele se formou em direito inclusive colega do Max Brod que a gente falou antes e ele foi funcionário da burocracia numa companhia de seguros ele escreve muito sobre a burocracia principalmente ele sentiu isso na pele então assim um artista da fome ele trata esses absurdos de uma sociedade opressiva muitas vezes ilógica você não consegue ver a lógica daquilo porque o cara vai ficar sofrendo tudo isso e injusta porque as pessoas que estão ali enxergando querem pão e circo só que é o contrário porque é sem pão é muito muito tenso mesmo tem até um conto dele o Poseidon que é a história do Poseidon que ele não consegue gerir todos ter o poder dele pleno ali no fundo do mar porque ele não consegue sair da papelada não consegue não termina de assinar todos os papéis e ele não quer dar as tarefas pra outra pessoa então também fala muito do nosso ego e agora pra fechar eu queria te perguntar que ele tem todo esse clima pesado assim mas se você tira alguma coisa positiva assim do texto dele o que você tira pra gente aprender lendo o Kafka manda pra gente seu comentário é pra você ah, eu? isso é profundo dá uma resposta assim é muito arriscado mas eu diria arrisco dizer olha só posso estar dando um tiro no pé ou na cabeça esse conto pra mim ele tem um pezinho autobiográfico sabe quando eu descobri essa questão da tuberculose laríngea e alguns psicanalistas diziam que o Kafka tinha uma anorexia nervosa anormal então ele tratou a fome com uma sensibilidade muito intensa ele conhecia morreu de inaneção ou seja gente imagina o que é você morrer sem poder comer então eu acho que a profundidade que a gente vê nesse conto tem muito dos sentimentos que estavam dentro do Kafka naquele momento em que ele sentia dor pra comer ele não conseguia comer e ele tratou aquilo como algo que pro artista da fome era a vida dele de certa forma é e escrever era a vida pra ele então pra mim essa é a grande mensagem sabe acho que a gente não pode deixar de dizer que Luiz Borges Garcia Marques Jean Poussatre e Alberto Camus foram grandes leitores de Kafka é isso falando só de literatura né agora se falar cinema e tudo mais tem o filme do Orson Welles como a gente comentou o processo tem o filme Brasil de 1985 do Terry Gilliam que é aquele filme maluco lá que tem bossa nova assim de trilha sonora que também fala muito desse processo burocrático de dar voltas e voltas e voltas e a gente tá assinando o papel sem saber que tá assinando o papel desse sistema também burocrático que eu vejo da educação até de você colocar todo mundo no mesmo saco assim da educação e achar que todo mundo tem que aprender a mesma coisa né então o Kafka ele falava disso com bastante analisava isso com muita propriedade eu posso falar agora minha opinião positiva sobre o Kafka pra ele não ficar negativo que ele trouxe por favor é que é engraçado até na frase ali que a gente leu né que ela ela joga várias coisas que o livro tem que te apunhalar e tudo mais e no final joga que esse é o tipo de livro que vai quebrar né o seu mar gelado que vai ser o machado que vai quebrar o seu mar gelado ele tem toda essa escuridão assim por trás do texto dele mas sempre no final ele deixa que você não precisa seguir isso né você pode ter uma outra escolha o artista da fome ele poderia sair da jaula ele poderia fazer alguma coisa então ele mostra na história ele não fez isso né mas eu acho que mostra que você pode tentar sair disso ou você não precisa sofrer a pressão social ali do Instagram de todos os dias de ver que nossa todo mundo está fazendo algo novo menos eu né você sempre fica nessa nossa tem algo novo tem que correr atrás tem que fazer isso tem que e parece que você não vai ter tempo na vida suficiente para fazer tudo aquilo ou acompanhar até né mas o Kafka ele coloca no final que você tem a tua escolha você não precisa seguir isso e no final das contas né eu trago muito para mim você faz o que você sabe fazer bem e muitas vezes não olha né para o que os outros estão fazendo também não fica afetado com essa pressão de fora nossa super profunda adorei sua leitura e também estou pensando aqui que a gente não falou de dois elementos tão importantes no conto mas vai ficar aí no ar para você leitor de ouvido pensar que é a palha que nos cobre que nos açoterra e a pantera que vem toda nova juvial comendo carne crua de boa qualidade é eu vejo isso o que é tudo isso eu vejo muito isso também eu trago tudo para hoje né a gente também vê muito isso essa nova ideia que está vindo essa nova que a gente tem que correr atrás é cheio de coisas para analisar a gente podia fazer um podcast de uma hora só analisando esse conto né mas vamos ficando por aqui chegamos ao fim deste leitura de ouvido se você gostou siga-nos no spotify para não perder os próximos episódios siga também o arroba leitura de ouvido no instagram e facebook quer falar com a gente manda um e-mail para leitura de ouvido arroba gmail.com e a gente te vê na próxima leitura o leitura de ouvido é dirigido e narrado por daiana pasquim a edição artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim lucas piasesc essa é uma produção da roca estúdios e aí e aí e aí